Vem aí, a primeira Páscoa Life. A festa pra entrar com o pé direito em uma nova temporada. Uma super tenda nas piscinas com o melhor do funk e muita bebida gelada. Compre seu ingresso sem sair de casa. Acesse www.lagoatv.com.br Sábado 31 de março, na ABB, em Tapes. Páscoa Life. É pra lacrar o verão. A Prefeitura de Tapes iniciou nesta terça-feira, 20 de março, as obras de recuperação em quatro ruas da cidade, que serão recuperadas com paralelepípedos. As obras de melhorias serão realizadas nas ruas Hermínio José Soares, no trecho da Rua João Pessoa e Rua Flores da Cunha, Rua Flores da Cunha no trecho da Rua Hermínio José Soares e Rua Felicíssimo de Alfonsim, e na Avenida Bordes de Medeiros no trecho entre a Avenida Cis Brasil e a Rua João Pessoa. As obras serão realizadas com a supervisão da arquiteta Pamela Trezion e engenheiro Everton Oprachi. Conforme a assessoria de comunicação da Prefeitura, as obras terão duração de quatro semanas, podendo haver bloqueios em alguns pontos da cidade.